Fala, rapaziadinha do Quais, rapaziada! Tá muito tempo! Espera! Rapaziada, o amigo bateu em mim, velho, no outro vídeo lá, o anterior. E a câmera parou de filmar. E eu demorei mais ou menos uns 5 minutos, fiquei falando sozinho. Passado, né? Vamos ver, mas eu acho que tá filmando, tá filmando. Então esse vídeo aqui fica parte 2. Pode ser? Então, como eu havia falando, o nosso gorila azul vai ser pai dessa obra de arte, esse cachorro. Como que eu posso definir o esmigo? O cachorro mais proporcional que eu tenho no canil. É, o mais proporcional. É assim que eu posso definir ele. É um cachorro muito grosso. É um cachorro compacto, um pouco mais baixo só. Pouca coisa. Só que se liga só, velho. É um cachorro que tem muito osso, velho. Muita pata, uma frente compatível. Uma cabeça muito grande pro tamanho dele. É que a orelha não é operada, né, rapaziada? Então, tipo assim, ele não operou a orelha. Quem conhece a história dele, ele é um sobrevivente, né? Então eu nunca fiz a operação da orelha dele e não vai ser feito. Mas é um cachorro muito proporcional, rapaziada. Tem que conhecer ao vivo. Pra quem vem aqui em casa ou já veio... Ainda não. Pera aí. Sabe que... Pô, você vê o bicho solto ao vivo, andando, se movimentando, velho. Dá medo porque se ele tromba, velho, dói. Entendeu? Ele trombou na câmera lá naquela hora lá. Trombou em mim também, velho. Pô, de vez em quando ele acerta minhas partes íntimas aqui, velho. Falta chorar, velho. Eu já fico ligeiro, entendeu? É igual quando o cara vai cobrar falta no futebol. Você já solta ele e já protege, irmão. Porque dói, cara. Vou falar pra você que uma vez eu fiquei engaixado no chão, chorando. Mas não foi culpa minha, rapaz. Eu sou muito contente. Muito contente. Pode sair. Pode vir. Vem aqui comigo que eu vou te dar uma mordida. Vem aqui que eu vou te morder. Vem que eu vou te... Migo, vem aqui. Eu vou te morder aqui, rapaziada. Gordão, você não vai namorar agora. Você só namora de noite, velho. As inseminações, rapaziada. Aí, chanelzinha. Olha que coisa. Olha o chanel, velho. Que desenho de cadela, né, rapaziada? Vamos soltar você? Será que o esmigo vai te respeitar? Deixa eu ver. Ele tá filmando ainda. Rapidão, hein, rapaziada. Vamos ver. Vem, chanel. Chanel, vem. Chanel, vem. Vem, chanel. 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 Chanel, vem. Vem. Aí, chanel. Esmigo, respeita ela. A chanel, rapaziada. Eu tenho que ficar meio ligeiro, entendeu? Para que ela não quer. Chega. Ela não quer. Chega. Me respeita. Ela não quer. Ela não quer. Já viu isso, rapaziada? Esmigo. Já viu isso? Olha lá, ele pulando em mim. Já viu um cachorro respeitar o cio da cadela? Esmigo. Ela não quer. Esmigo. Vem, chanel. Vem, chanel. Esmigo. Ela não quer. É isso que eu falo de... Ó, ela não quer. De ter aí o controle absoluto, entendeu? Cachorro tá no cio. Esmigo. E ele tá respeitando eu falando. Esmigo. Gordo. Espera. Você não sabe se ela quer ou não. Aí, rapaziada. Ai, ai. Esmigo. Ó, ó. A chanel é ziquinha, filho. Toda baixinha é zica, velho. No mundo animal, no ser humano. Ei. Chanel, vem. Chanel. Chanel. Esmigo, você vai pro seu e ela vai pro dela. Chanel, vai. 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 Esmigo. Esmigo. Vai, chanel. Vai fora. Esmigo. Esmigo, eu tô falando pra ir pra fora. Vem. Pra fora, você. Aí. Ela não quer, velho. Mais tarde tem. Me respeita também, gordinho. Você vai ficar solto aqui no rolê. Mas sem namorar, velho. Ela não quer, cara. Vão, rapaziada. Cansa, velho. O bagulho é doido, cara. O bagulho é doido. A chanel. Ei. A chanel. É uma cadelinha com temperamento. Quer, quer. Não quer, não quer. E ela mete o dente, velho. Nos outros cachorros, entendeu? Com gente. Pô, meus cachorros com gente. É tudo... Você é louco. São umas lecce. Obviamente, quando eu tô aqui, né? Quando eu não tô aqui, relatos que o bagulho fica doido. Né? Na verdade, quando eu não tô aqui, se não tem ninguém aqui dentro, tem o pessoal que faz uma ronda pra mim aí. O pessoal bacana, viu? Os caras erram. Os caras erram. E é isso aí, rapaziada. Cinco minutos e vinte e dois aqui, ó. O outro vídeo deu cinco e seis minutos. O celularzinho tá firme e forte, hein, rapaz. Se parar, parou, hein, rapaziada. E esse migozão? Seu bicho tarado. Você é muito tarado, Zé. Pelo amor de Deus, cara. Você namorou ontem? Ih, papai. Aí, rapaziada. Salve, salve. Gorilão na área. Tamo junto. Já deixa aquele like, cachorro. Deixa aquele like maroto. Aquele comentário cabulosíssimo. Cabulosíssimo. É nóis que é nóis. Manda um salve aí, gorila. Manda um salve. Cadê o salve? Cadê o salve? Hum, como eu gosto de bater nos meus cachorros, velho. Eu amo bater nos meus cachorros. Eles amam também. Para dentro, para dentro, para dentro. Para dentro, espera aí. Já já eu vou te soltar de novo. Vai, para casa. Vai. Que futuro, velho. Muito gostoso ter cachorro grande para bater, velho. Aí fica o povinho do mimimi. Ai, está batendo, Nuno. Rapaziada, cada um cuida aí do seu cachorro também, né, velho? Não é assim, né? A gente conhece o cachorro. A gente gama, gosta. Mas você já deve perceber um pouco, né? Mas não vai judiar dos bichos, mano. Tamo junto.